Numa cerimónia de condecoração aos sócios do Benfica, Luís Filipe Vieira aproveitou para falar do bom momento desportivo que a equipa de futebol atravessa. A faltarem 10 jornadas para o fim do campeonato e com as águias na liderança, o presidente prometeu aos benfiquistas a reconquista. Reerguido o clube em diferentes níveis, entramos agora numa nova fase. Novas metas exigem de nós ainda mais trabalho e empenho, porque o pior que podíamos fazer seria dormir à sombra dos resultados já alcançados. Conquistar é difícil, perder é extremamente fácil. Em termos esportivos, este é o ano da reconquista. A estratégia e o rumo que definimos, de apostar na formação como um fator essencial na afirmação do projeto Benfica, é a melhor solução, tendo a conta a dimensão do nosso mercado. E os resultados estão aí. Ver os nossos jovens chegar à primeira equipa, perfeitamente capazes de rapidamente integrar, é fruto de um planeamento e de uma visão que é a nossa principal aposta e que, hoje, nos permite olhar para o futuro com enorme confiança. Depois do histórico tetra, o nosso objetivo é enfrentar as 10 finais que nos faltam com total humildade, concentração, ambição e confiança. Nesta fase e até o final da época, estou certo que uma autêntica onda vermelha irá acompanhar a nossa equipa nos desafios que temos pela frente. Benficistas, o nosso Benfica está forte, unido e coeso. O líder encarnado justificou a forte aposta na formação, sem esquecer as receitas financeiras do último ano. Apresentámos, ainda recentemente, os resultados do primeiro semestre, onde, pelo quinto ano consecutivo, temos lucros, reduzimos o passivo, temos capitais próprios de mais de 100 milhões de euros e pagámos todas as nossas dívidas bancárias. A nível patrimonial, estamos a avançar com a expansão do Seixal, com o Centro de Treinos de Alto Rendimento, com a criação do Colégio e do Hotel Benfica, tornando o nosso clube como um dos mais bem aprechados clubes em todo o mundo. Tudo sem comprometer o futuro do clube, ou sequer beliscar a sua saúde financeira. Porque, à semelhança do que fizemos no passado, ponderámos e avaliámos bem estes investimentos, os quais, não devidem, terão o retorno esperado e continuarão a colocar o Benfica nos lugares cimeiros do futebol mundial. Ao mesmo tempo, estamos a consolidar todo o projeto de expansão para os maiores mercados emergentes, beneficiando do reconhecimento e prestígio da nossa gestão e, sobretudo, de hoje reconhecida escola de formação do Caixa Futebol Campos, com operações na China, Estados Unidos e Índia. Depois de um início de temporada atribulado, o Benfica vive agora um dos melhores momentos na liderança do campeonato e com esperanças ainda vivas na Europa. Obrigado.